você guardou todos os dados no jacaré bom dia pessoal a gente tá indo pra casa finalmente são paulo não quero nenhum cereal o que você quer quer uma coisa saudável como o que pizza vocês já ouviram falar que a vida é feita de escolhas tipo eu amo isso aqui esse que eu amo ainda mais mas eu escolho comer só ovo todas as manhãs dependente de onde eu esteja triste bem-vindos a cajamar chegamos em são paulo cajamar cajamar estamos chegando em casa 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 não quero nenhum cereal o que você quer quer uma coisa saudável como o que pizza a dor pelos meus pijamas esse aqui da segredo lacrado que eu amo ganho lá no deolane é uma delícia tem esse aqui momi que tem sami também ó muito fofinho personalizado sacar o seu amos que diamante tem um problema sério que é acertar o time das postagens por exemplo comi um beijinho delicioso mas lembrei de postar só agora que eu já acabei vocês entenderam vocês entenderam eu não sei o que acontece simplesmente eu deixei pra não ficar com a própria consciência pesada entendeu sobre isso então as vezes eu tô sumida daqui etc mas é porque quando eu lembro de mostrar as coisas que eu já fiz eu já acabei aí eu falo bom tarde demais eu não posto nada eu fico sumida e vocês me perguntam onde eu estou e eu estou vivendo só que eu esqueci de postar que eu tava vivendo que eu tava vivendo entendeu não faz muito sentido mas na minha cabeça faz e agora a gente tá vendo série quer dizer não estamos estamos no instagram a gente ligou a televisão já faz um tempão e tá aí rodando o nada as indicações da Netflix pra gente porque a gente tá no instagram outra coisa já vou falar aqui que estou inconformada que a tabela louris fez uma festa e não me chamou deve ser porque ela nem sabe que eu existo eu simplesmente não tenho mais folhas disponíveis no meu escritório tá bom pra vocês não tem ó não tem opção nenhuma então não tem toco outro som lento degrees então eu